Atenção mulheres, atenção mulheres, solteiras, desimpedidas, virgens e gostosas. Se liga aí, quem foi que disse que homem não quebra? É com você, Rui Lama, é com você. Que swing é esse? É o que? Swing no pé. Swing é esse? Para a galera se divertir, se for dançar. É um swing, mãe, vou te conquistar. Tem modo de viola, vou cuidar daquele sol que eu não sou. Só que leva muita paz e leva muito amor. Se morar é a gente, vamos só nos dançar. Todo mundo vai mexer, 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 todo mundo vai mexer. Descer, mexer, 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 mexer. Eu disse chão, todo mundo vai no chão. Agora desce, desce, vá, vá, vá. Swing é esse? Swing é esse? Para a galera se divertir, se for dançar. É um swing, mãe, vou te conquistar. Tem modo de viola, vou cuidar daquele sol que eu não sou. Só que leva muita paz e leva muito amor. Se morar é a gente, vamos só nos dançar. Passa tudo que eu tenho que eu passo, que eu passo pra não se rolar. Só que eu vou te rolar com a gente que eu quero aprender. Todo mundo vai mexer, 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 todo mundo vai mexer. Mexer, 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 mexer. No chão, no chão, no chão, no chão. Eu disse chão, chão. Vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão São o nosso, todo mundo, vai no chão São o nosso, todo mundo, vai no chão Oh, 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 oh Uh, uh, estoso